Olá, tá tudo bem com você? Quero falar pra você de uma TV de muito sucesso, é o modelo TV 4K Ultra HD de 65 polegadas. A referência dela é o 65UH7650. Galera, eu particularmente acho essa TV um espetáculo, ela é um grande sucesso, super bonita, tem bordas extremamente finas, a qualidade de resolução de imagem é sensacional, uma qualidade muito alta, e se você gosta de jogar, cara, vai ser uma TV assim excelente pra você. Nela você pode ligar o seu Xbox, seu PS4, você pode ligar o seu notebook, o seu PC de mesa, pra utilizar como tela principal, segunda tela. Nossa, dá pra fazer muita coisa, é uma TV muito bacana. Pra você também que gosta de consumir conteúdo via TV a cabo, TV aberta, cara, é muito, muito show mesmo, é uma TV que tem tido avaliações muito positivas e foi por isso que eu vim trazer esse modelo aqui no canal. Fora também que ela é da LG, uma marca que vem crescendo constantemente, uma marca que vem investindo muito em tecnologia, os caras realmente estão dando show quando o assunto é TV, quando é Smart TV, cara, é muito, muito interessante. Na minha opinião, essa TV aqui vale super a pena cada centavo. E outro ponto positivo é que ela tem um valor bem acessível. E galera, sempre que eu trago um item aqui no canal, eu faço uma pesquisa e tento encontrar o melhor preço do Brasil desse item pra poder deixar como referência pra vocês. E foi exatamente isso que eu fiz nesse modelo. Basta você acessar o primeiro link da descrição, conferir todas as informações, confere a ficha técnica dela, vê tudo certinho sobre esse modelo. E se você garantir a tua, volta aqui no canal e deixa aqui nos comentários a sua opinião. Os motivos que fizeram você adquirir esse modelo, se você pegou ela pra jogar, se você pegou ela pra poder assistir conteúdo realmente, ter um entretenimento, a galera também avalia muito bem, de uma maneira extremamente positiva, o áudio dela, o som, mesmo em volumes mais altos, você tem uma qualidade incrível de áudio. Esse é um ponto muito, muito bacana, tá bom? Então é isso, se você garantir a tua, volta aqui no canal e compartilha todos os pontos, sabe? Dá realmente a sua opinião, comenta tudo aqui embaixo, vai ser muito bacana saber de você, o que você tá achando sobre esse modelo, além de você também ajudar várias outras pessoas que estão chegando aqui no canal. Então é sempre muito importante que você comente tudo, tá bom? Tudo mesmo. Bom, se você gostou desse vídeo, eu convido você pra deixar o seu like aqui, aproveite também e clique no botão vermelho aí embaixo pra você poder se inscrever no canal, ativa o sininho pra você receber notificação sempre que sair vídeo novo, e por último, compartilha esse vídeo nas suas redes sociais, manda no grupo da sua família, no grupo dos seus amigos, joga no grupo do seu trabalho no WhatsApp, quem sabe aí também você não ganhe essa Smart TV de presente de alguém que gosta muito de você. Muitas pessoas já me relataram um sucesso muito grande nesse fato, porque às vezes alguém tá querendo dar um presente pra você, não sabe o que oferecer, você vai ganhar algo que você realmente queria ganhar, você também vai deixar outra pessoa feliz, porque ela acertou aquilo que você queria, e quando você compartilha, você ajuda o canal também a crescer, mas as pessoas vão ver aqui o canal. Isso é muito bacana. Então compartilhar é um dos melhores jeitos que você tem aqui de ajudar o canal a continuar indo pra frente. Tá bom? Galera, é isso. O link tá aí embaixo, clica, acessa. Se você garantir a sua, volta aqui e deixa um comentário pra gente, contando a sua experiência e a sua opinião com esse modelo, que é um super sucesso. Muito obrigado e até um próximo vídeo aqui do canal.